Chegando no baile Pega a fita, pode começar a putaria Não vai, não vai, não vai, não vai Esfrega, esfrega, empina Desce travando na pica Faz tudo que eu mandar Aqui no baile do Elisa Elisa, delisa, delisa, elisa Em cima da pica Delisa, delisa, elisa Na ponta da pica Delisa, delisa, elisa Em cima da pica Tanta novinha que até fiquei perdido Tanta novinha que até fiquei perdido Chamei o André Mendes Pra poder fechar comigo E elas fodem, fodem, fodem Sem compromisso Fodem, fodem, fodem Sem compromisso Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara E aí, mano, Rick TDA Pra mim tem umas pica danada Pegando no baile Pega a vida Pega a vida Pode começar a bataria Esfrego, esfrega, empina Desce travando na pica Faz tudo que eu mandar Aqui no baile Faz tudo que eu mandar Aqui no baile Delisa, delisa, elisa, elisa Em cima da pica É tanta novinha que até fiquei perdido É tanta novinha que até fiquei perdido Chamei o André Mendes Pra poder fechar comigo E elas fodem, fodem, fodem Sem compromisso Fodem, fodem, fodem Sem compromisso Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lança ou quer bala Tu quer lança ou quer bala Tu quer lança ou quer bala